Tem um patrimônio ambiental, cultural, social, econômico, fantástico nessa região. Eu me recuso a ser chamado, só o que eu estou dizendo, se para em causa. Portador de corpos. Há quantos pessoas moram em contexto da Baixada da Evidência? É uma situação de grande, é uma situação de grande. Nós temos os nossos problemas, mas nós também temos as nossas virtudes. E não são poucas. O movimento de resistência pela garantia dos direitos da Baixada da Evidência é muito anterior a uma por causa.